Vamos de volta, 2 horas e 23 minutos, quinta-feira, falando sobre celulite, estria, enfim, a gente tá cuidando do seu corpo, tanto das mulheres quanto dos homens, quem tá aqui com a gente, Flávia Sante, Forma Estética e Beleza, nos orientando sobre os tratamentos aí, né Luquinha? O que a gente pode fazer pra minimizar? Eu quando morrer, vou perguntar pra Deus, por que a gente tem isso? Não sei. Sol, eu posso fazer uma pergunta rapidinho aqui? Faz. A Angela Lima quer saber se celulite dói, porque diz que ela sente que dói a dela. Pode acontecer isso? Acontece muito por causa desse inchaço, não que ocorra uma inflamação local, não é isso, mas é por conta da retenção hídrica. Acontece sim, nesses estágios, geralmente quando nós começamos um tratamento, é fato isso, quando nós começamos um tratamento, ela começa a sentir dor no começo, né, ela sente dor e conforme ela vai desinchando, né, esses nódulos vão diminuindo, aí essa dor vai passando, mas é por conta da retenção hídrica, na maioria das vezes. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho estão perguntando assim, só, afinal de contas, quais aparelhos podem me ajudar? A Flavinha já vai explicar já já pra gente, né Luquinha? Pois é, bora rapidinho então ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Uma americana que mora no estado da Califórnia ficou em choque ao encontrar um sapo morto em uma embalagem de salada. De acordo com o rótulo da embalagem, o espinafre que ela estava comendo era produzido por uma propriedade que cultiva produtos orgânicos e passaria por três lavagens. A empresa alegou que os equipamentos foram projetados pra evitar objetos estranhos, mas é possível, gente, que o sapo tenha se escondido em meias folhas e não foi notado. Imagina que susto e que nojo também, Solange, você tá comendo saudável e vê esse sapo ali no meio, pelo amor de Deus. Deus o livre. Flavinha, conta pra gente, tem bastante mulheres aqui, bastante homens também preocupados aí com a celulite. A gente pode fazer assim um resumo de quais tratamentos podem minimizar ou se eles acabam realmente com a celulite? Você falou da drenagem, né? E quais outras técnicas? As melhores técnicas são associadas. Então, um tratamento específico, por exemplo, se você perguntar assim, Flávia, só a drenagem, ela vai resolver o meu problema? Não, só a drenagem, ela não resolve o problema. Na maioria das vezes, precisa de uma associação, porque a gente precisa cuidar da aparência dessa pele, cuidar da flacidez que envolve esse tecido e também da gordura localizada, de repente, que tá envolvendo ali. Então, os aparelhos mais adequados, né, e que nós utilizamos muito, são o ultrassom de alto com uma frequência maior, a radiofrequência, esse, essa, o carbox, a carboxterapia que é muito famosa e as mulheres gostam muito do resultado, além de outros tratamentos e a cosmetologia avançada também, pra que haja uma comunicação celular melhor com esses cosméticos e esses avanços. Então, o que funciona é uma combinação personalizada, pra cada caso, pra cada mulher. Entendi. Não existe um tipo de tratamento só e não é pra todas. Por exemplo, olha, o carbox, tem pessoas que falam, olha, eu já fiz carbox e pra mim não deu o resultado que eu gostaria, realmente, porque talvez não era pra ela ter feito o carbox. Cada organismo é um organismo e cada... A principal sessão é a avaliação, porque na avaliação nós vamos identificar tudo isso, né, nós vamos identificar essa pele como é que tá, se ela tem realmente retenção hídrica, se ela tem, que é a retenção... Do líquido, né, fica tudo usado lá dentro. É, se ela tem, ou se é também um fator hormonal, então as orientações, a alimentação conta muito. Isso tudo com tratamento personalizado, aí ela precisa ter um tratamento personalizado pra que ela tenha resultado. Ok, então. Flavinha, ficou muita gente de fora aqui, a gente vai colocar o site do Forma Estética Beleza pra você tirar suas dúvidas, a gente quer agradecer demais a sua participação e mandar um beijo pra todo mundo lá da equipe, viu? Eu que agradeço muito vocês. Bora, bora, Zóia Azul! Bora nós! Sabrina Soares, parabéns, Zóia Bençoe tá fazendo aniversário hoje também, beijo forte pra vocês, grande abraço e o assunto de amanhã é muito interessante, também é um alerta pra pais também e mães, né? É, transtornos alimentares, quer emagrecer demais, de repente pode ser aí um transtorno psíquico. A gente vai ver isso amanhã. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop, bora viver e bora ser feliz. Tchau, tchau! Tchau, tchau!